Eu tenho uma proposta, escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando junto? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar nosso amor Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de cozinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de cozinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta, escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando junto? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar nosso amor Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de cozinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de cozinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de cozinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de cozinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois Pra depois Em frente ao espelho eu ensaiei Com a forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando em minha mão Com sorriso vai olhar pra mim E depois que tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás De frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando em minha mão Com sorriso vai olhar pra mim E depois que ganhar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás E essa música oferece especialmente Isadora Filha do meu empresário Calão Ela gosta, viu? Ô coração Lá vai minha saudade Beber uns danone Pra ver se é vontade de te ver Some de uma vez a minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Apertendo a vergonha Ai como a descendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim Se não é bom de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você Pra me salvar Não fala não pra mim Se não é bom de beber Fala que ainda sou o seu amor Leozinho do seu clã do que chegou Oh bebê Sinto falta de te ver aqui Sentando e quicando Fechando essa boca que é só sua Igual você não acho nem na terra nem na lua Oh bebê Sinto falta de te ver aqui Sentando e quicando Fechando essa boca que é só sua Igual você não acho nem na terra nem na lua Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto